O Datalogger não serve somente para fazer a gravação, para você acertar, por exemplo, o valor da sonda do carro Ele vai muito além disso, nós vamos dar agora algumas dicas sobre isso aí A primeira que eu quero dar é o seguinte, esse carro aqui de um cliente nosso não estava largando Ele não conseguia fazer os 60 pés direito, é um carro com câmbio I dramático, usa Transbrake O carro largava, largava estranho, ele fala assim, Eduardo, tudo que eu modifico no controle de tração O carro não larga, não larga como tem que largar Falei, vamos dar uma olhada no Datalogger, olha o que acontece Aqui em cima você tem o botão, essa linha vermelha, junto com a linha verde É o botão do 2-step e a linha do TPS, ok? Aqui ele dá uma leve soltada e volta a apertar, provavelmente estava com um problema no botão ali Mas o maior problema está aqui, observem aqui Essa linha vermelha subindo aqui, é o RPM subindo Se você olhar aqui do lado, você vai ver, 5600, subliscando 5700 Quando chega exatamente aqui, ele solta, ele estava usando dois botões Na verdade, um no volante e um na alavanca, ele solta o botão do Transbrake O Transbrake, para quem não sabe, deixa a primeira marcha engatada, engata a ré também junto Você pode acelerar tudo e fazer carregar o motor, entendeu? E aí o que acontece, é que ele soltava o botão do Transbrake, olha só O RPM caía, o carro começava a rolar Somente para depois disso, ele soltar o botão do 2-step, tá? Então vocês observem aí, que realmente esse carro aqui estava com um problema aqui de sincronismo Como que a gente resolveu isso aqui? Jogou tudo para um botão só 2-step Transbrake resolveu o problema do carro, ok? Se você gostou, fique atento aí, que no decorrer dos próximos dias Vamos ter mais dicas sobre data log Um forte abraço para vocês